Olá, eu sou a Caroline da Estrela Dourada Terapias e hoje eu vim te explicar um pouco sobre a magia divina das sete chamas sagradas. Roda a vinheta. Bom, nós trabalhamos, nós da Estrela Dourada trabalhamos com a magia das sete chamas sagradas através do trabalho da mandala. Normalmente eu posto no Facebook, no Instagram, alguns trabalhos de uma forma gratuita, que eu faço uma mandala coletiva para incluir o nome daquelas pessoas que querem participar. Muitas vezes é colocado o nome de familiares, de crianças, em algumas vezes eu já fiz também para animais, mas as pessoas não entendem ou talvez não conheçam o trabalho da magia divina. Então eu vou explicar de uma forma bem sucinta, bem direta, sobre o que seria esse trabalho. Lógico que cada um tem uma forma de trabalhar, temos uma base, uma estrutura que foi passada através do médium Rubem Saraceni, né? Todos conhecem esse médium e ele que trouxe para nós essas informações da espiritualidade. Então assim, a magia divina ela é realizada através de desenhos que são os símbolos sagrados. O que são os símbolos sagrados? São os símbolos trazidos pelos orixás, são os desenhos. Então, por exemplo, um coração, uma estrela, uma seta, só que tem muitas coisas, muitos outros símbolos que também fazem parte da egrégora dos orixás. Tem muitos símbolos que fazem parte da força dos orixás, por isso que são riscados. E quando você faz o desenho de uma mandala, de uma magia divina para determinado propósito, ela também recebe esses símbolos. Então assim, eu vou fazer uma magia divina para abertura de caminho. Qual orixá que abre esses caminhos? Qual orixá que pode direcionar os seus caminhos? Então a gente pode trabalhar com vários símbolos. Lógico que o principal e o que normalmente é riscado é um ponto de Ogum. Por quê? O Ogum é o orixá que abre os caminhos, é o orixá que vem trazendo a proteção, o orixá que vai trazendo o direcionamento. Então, em alguns casos é riscado em aliança, para trazer realmente essa direção que deve ser seguida, para ordenar junto com Ogum. Em alguns casos, Oxóssi. Então assim, não existe mandala que é totalmente igual. Então eu não consigo riscar uma mandala de abertura de caminho que é igual a outra, porque vai de acordo com a necessidade daquela pessoa, vai de acordo com a necessidade daquele trabalho em específico. Então quando a gente abre um trabalho relacionado à mandala gratuitamente, de uma forma coletiva, eu faço essa mandala, essa magia divina, eu risco todos os pontos de acordo com o propósito que é colocado para vocês, incluo o nome de todas as pessoas e faço todos os decretos. Eu não vou abrir sobre os decretos, não vou falar como que funciona o processo, porque somente pessoas iniciadas na magia divina ou na magia dos outros tronos conhecem esses decretos. É como se fosse um Ofó, que é o segredo. Esse Ofó não pode ser passado, a não ser para quem é iniciado. Então, quem é médium, que já é iniciado como mago em qualquer tipo de magia das sete espadas, das sete chamas, enfim, temos muitas magias que foram trazidas da espiritualidade através do Rubens Saraceni. Mas o propósito aqui realmente é esse, é explicar para você. Essa magia atua durante sete dias na vida daquela pessoa. E isso pode ser determinado na hora de fazer o decreto. Normalmente é esse decreto que eu faço, para que ela fique durante sete dias, para que dê o período que aquela pessoa possa trabalhar, para que aquela energia possa trabalhar em cima daquela pessoa, para que ela consiga sentir a energia, para que ela consiga perceber a mudança que está acontecendo. Em muitas pessoas isso funciona instantaneamente, em outras não. Por quê? Isso vai muito da energia também que a pessoa tem. Então, se a pessoa está carregada, se a pessoa está com dificuldades muito fortes na vida dela, a magia vai atuar, a magia divina vai atuar. Porém, pode ser que ela não tenha o resultado esperado por conta dessas energias que ainda estão atrapalhando. Então, assim, às vezes é necessário fazer uma vez por semana, às vezes é necessário fazer a cada três meses, isso vai depender muito da pessoa e do propósito que está sendo feito. Então, existem vários tipos de magia e existem vários tipos de mandala e pode ser feita para qualquer propósito. Porém, não é feito em questões de maldade, de amarração, essas coisas não existem. A mandala é feita com propósito de amor, ela é feita com propósito de auxílio ao próximo. E, na verdade, seria isso que eu queria pôr para vocês, né? Explicar para vocês. Caso vocês tenham alguma... Bom, na verdade é isso que eu gostaria de explicar para vocês nesse vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, precisarem de mais informações ou quiserem conhecer um pouco mais sobre a magia divina, entre em contato conosco através do Facebook ou do Instagram ou através do WhatsApp que tem na nossa descrição. E quando você tiver a oportunidade, participe e perceba aquela energia, se ela realmente está conseguindo atingir você, se ela está te auxiliando nos seus caminhos, porque às vezes a magia, como eu falei, não é tão rápida, mas ela traz resultado. Você pode ter certeza que essa energia vai ser direcionada a você e você vai recebê-la. Eu agradeço por mais esse encontro. Que o Lodomari abençoe seus caminhos. Muito obrigada. Curta a nossa página, compartilhe esse vídeo para as pessoas que você sabe que estão necessitando, para as pessoas terem mais conhecimento sobre a magia. E eu agradeço. Gratidão, gratidão imensa. Achei. 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 Legenda por Sônia Ruberti